Oi galera! Nesse vídeo vocês saberão de algumas curiosidades sobre Sabrina Sato que poucas pessoas sabem. Que Sabrina Sato é uma celebridade muito querida e que sempre chama atenção por causa de seus looks extravagantes e de sua alegria, todo mundo sabe. Por isso, preparamos aqui uma lista com muitas curiosidades sobre Sabrina Sato que quase ninguém sabe. Vamos lá! Muitas pessoas pensam que Sabrina Sato é japonesa ou algo do tipo, mas na verdade ela nasceu no Brasil mesmo. Sabrina Sato nasceu em Penápolis, São Paulo. Na verdade, Sabrina Sato não é japonesa, mas tem descendência de japoneses, libaneses e suíços. O pai de Sabrina Sato é empresário e a mãe de Sabrina Sato é psicóloga. Sabrina Sato é a filha do meio, ela tem um irmão mais novo e uma irmã mais velha. Sabrina Sato tem distúrbio de déficit de atenção e sabe disso, mas não faz tratamento porque tem medo de diminuir sua criatividade. Sabrina ficou conhecida no Brasil após participar do BBB. Pra quem não sabe ou não lembra, Sabrina Sato participou do BBB 3. No BBB, Sabrina Sato quebrou um recorde, que foi o recorde de quebrar mais microfones. Sabrina Sato quebrou nada menos que 18 microfones. Apesar de ter ganhado destaque no Brasil apenas após participar do BBB, Sabrina Sato já aparecia na televisão sempre. Ela foi dançarina do Faustão. Porém, Sabrina Sato errava muito as coreografias, então Faustão a colocava mais pra mostrar os livros e CDs dos artistas. Sabrina Sato participou do programa Pânico durante 10 anos. Ela saiu do Pânico em 2013. Sabrina Sato já pagou o maior mico no casamento de uma cantora muito famosa no Brasil. No casamento de Vanessa Camargo e Marcos Boaz, Sabrina Sato vomitou no pé de Zilu, que é ninguém menos que a mãe da noiva. Sabrina Sato sempre chama atenção em casamentos, mas no caso de agora, não foi um mico. No casamento de Tiziane Pinheiro e Cesar Trale, Sabrina pegou o buquê de flores. Quando Sabrina Sato ficou grávida, não conseguiu dar notícia em primeira mão nem pra família, porque Léo Dias contou primeiro. Sabrina Sato virou manchete no mundo por causa de uma polêmica entrevista com Justin Bieber. Ela fazia brincadeira e falava com ele em português, sendo que ele não entende português. Ele chegou até a ficar irritado. Além disso, toda hora ela pronunciava o nome dele de forma errada e ele corrigia. Sabrina Sato já namorou o deputado Fábio Faria. Outro famoso que Sabrina Sato namorou foi o ator João Vicente de Castro. O namoro durou dois anos e chegou ao fim porque um morava distante do outro. Em 2016, Sabrina Sato começou a namorar o ator Duda Nagli e o relacionamento terminou em 2023. Sabrina Sato e Duda Nagli tiveram uma filha que se chama Zoe e a menina nasceu no dia 29 de novembro de 2018. Deixe aí nos comentários quais dessas curiosidades sobre Sabrina Sato você já sabia e qual delas mais te surpreendeu. Deixe aí seu comentário e te espero no próximo vídeo. Bye!